Vê se a gente pega peixe pra vocês aqui Torcer pra isso Eita, Mikael! Peguei! Peguei! É doido! Olha o tamanho dourado doido! Pegando aqui na câmara? Vai aí pra ver Pegou Pega Vai Não sei o que que é não, mas tá pego Aí Ó Peguei! Abençoado pegar um azir Lampo tá numa lagoa e eu tô em outra Mas o Montanha aqui pra pegar o jejum Já peguei uma isca E mostrar pra vocês aqui Já curte Compartilha o vídeo Aí ó Um jejumzinho já Ó Vai pegar alguns aqui pra tentar pegar uns pintados pra vocês Agora Bem rasinho aqui Tá tudo debaixo desse mato aqui Vamos ver se eu pego outro Ó Ó Ó Escapou Mas é lotado É só pingar e pegar Quer ver? Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Caiu aqui Pode pegar pouca água Já tem outra daqui quer ver ó Ó Ó Você põe pouca água Olha pra nós soltar aí gente Vai ser um trozo de outro A isca Ou outro vai embora? Vai ficar aqui beira não? só mostrar pra vocês ali ó ó onde eles ficam ali ó ó pinga isca ó ó lá ó ó ó ó tá tudo lá ó ó ó ó ó ó ó é isso ó ó dá pra vocês ver ó ó ó que massa cara ó baixou ele veio o catu uau lá dá pra vocês ver ó ó ó ó e aí a cara que louco ó caiu só para vocês ter uma ideia aqui como é que tem aqui ó ó ó minha aqui ó bem na beira do mato olha lá dentro do mato pegou e está caindo tudo deixa eu pegar aí e desligar aqui só para pegar logo e eu mas que legal viu aí tem uns grande ali rapaz o chá bem rápido aí ó é mais um pegar mais só pingar beira no mato ó e o tanto cara ó e aí três já tem vai pegar minha opinião do novo oi 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 da minha ok por favor e aí eu peço a minha pega mais uns é as isca nossa pessoal nas melhores isso que tem para pintar adorar e aí a minha carreta braba vai deixar a manhã e aí pegar outra tá tudo na beiradinha se foi a no link não pega tem que vai bê na beiradinha ó pingou é só pingar já cata ó ó é só que achar eles se cara que atacando no limpão no meio do rio que vai pegar não pega o peixinho é o cano pra isca, né? aí quando a gente mostra pra vocês aí as isca pega umas olha lá, tá tudo ali bravo ó, pingou, ó e acatou, ó pingar, ó ó lá, já tá vindo, ó, na isca ó tem, né? ah, pode abrir aí pega a outra, ó daqui a pouco a gente mostra o resultado das isca pra vocês pingou, já grudou, ó ó, 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 escapou não tá calado não ó, tem uns grandes ó isso aqui é a isca pra pegar o pintado, hein? olha que coisa mais linda, ó traiu os grandes ó, vocês chumbaram, tá, pessoal? só na beira você põe lá no meio, você não pega olha o tamanho daquele dali, ó vou pegar ele ó, pegou ó aí, já caiu no lugar certo aí enquanto o montão pega e põe lá dentro olha lá os outros lá, ó olha lá oito ó ó é isso, ó, pega mais um aqui pra mostrar, depois nós mostra tudo pra vocês ó, agora está andando tudo, ó lá, tá vendo, Antônio? tudo brabo Vamos ver se tem mais algum aqui Tem um grandão Olha lá que tanto ali gente Vou tacar lá neles Pegou Rapaz, mas pega Você tá doido Isso aqui é bonito Isso aqui A esconda boa Vou mostrar o resultado Minhoquinha tá aqui Tá calado novo No cantinho Já catou Deixa eu dar um foco pra vocês verem Olha o tanto Olha o tanto pessoal Dá uma olhada aquilo ali Eles deu uma Nossa, mas tem ali Tadinha aqui gente Olha lá Deixa eu tacar aqui Não vem No limpo eles não vêm Só liberando o mato Olha lá Já catou Caiu de novo Só mostrar pra vocês ali Onde eles ficam ali Pingar a isca Olha lá Está tudo lá Olha a isca Dá uma olhada pra vocês Olha Que massa Baixou ele Acatou Olha lá Olha lá Só pra vocês verem Olha 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 cara Que louco Olha Caiu Só pra vocês terem uma ideia Aqui como é que tem Aqui Olha Minhoquinha aqui Bem na beira do mato Olha lá Saiu do dentro do mato Pegou Está caindo tudo Deixa eu pegar aí E desligar aqui Aí pessoal Jejunzinho Bora brincar Vamos ver se a gente pega peixe Pra vocês aqui Torcer pra isso Eita Micael Peguei Peguei É doido Olha o tamanho de dourado Doido Está sem castor Ixi Olha 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 Tem que trazer Senão ele tora Para ser castor Já pega Record mundial Já peguei Olha o tamanho Está pegando aqui Na câmera Olha aí Para ver Está Bom hein Soltar o bicho Tirar umas fotos Soltar Gente Mais uma tacada Pode tacar muito longe Vamos ver se vem Está em boleiro Aqui Cheio de areia Cartilho Agora lascou tudo Vou tacar de novo Agora é só esperar Corredeirinha Corredeirinha Põe um gato peixe aqui. Põe um gato peixe aqui. Põe um gato peixe aqui. Põe um gato peixe. Põe um gato peixe aqui. Põe um gato peixe aqui. E eu vou na carretilha pra tentar pegar dourado, pintado. Até aí mesmo, pode esperar que eles venham. Quanto mais beirando a barranca, mais chance. Põe um gato peixe. Ali tá raso. Mas tá raso, não tá tão raso assim não. Parece que tá comendo raísca. Nem puxou aí com o meu lambarizinho. Põe só um pedacinho. Não tem minhoca. Tudo derreteu, né? Olha o monte caindo aí, ó. E aí, cambada. Descer rodando por dentro do rio, já virou isso. Glebeiro é tudo doido. Você tá aqui, vem recolhendo. Tem que ir arrastando o pé por causa das raias. Até chegar no poço. Aí eu vou desse jeito. Chegar no poço eu paro. Quem sabe pego um dourado, um pintado. Se pegar um grande, viu? Aí o bambu e verga, feio. Piseira é feia. Tamo aí, ó. Nativa. Eu vou ter um poção fundo lá embaixo, pessoal. Quero entender, hein? Lá tô com um bom pressentimento lá. O rio tá meio doido. Tem lugar que tá mais fundo. Tem lugar que tá mais raso. Vamos descer batendo aqui. Aí, abençoados. Agora. Estourar um pouco de apê aqui. Até chegar no poço que eu falei pra vocês. Pra tentar pegar um pintado ou um dourado. O mato. Cheio de onça aqui, tá? Os meninos ficam lá em cima pescando. Eu achei muito raso lá. Só pegou aquele dourado mesmo. Só aquela puxada aqui do piau. E mais nada. Um lugar muito raso. Antigamente era fundo. Mas cada chuva que dá aqui, muda o percurso do rio. Fica raso, fica fundo, muda tudo. Outro pão. Manda aqui. Vou tentar pegar alguma coisa aqui. Deixa eu pegar uma risca. Dura pegar. É um lugar mais... Um lugarzinho mais fundo que tem. Eita. E deu até sede. E a água não veio. Aí pessoal. Olha como é que ela fica. Agora vamos tacar. Bora esperar. Um lugarzinho bom aqui. Aqui. Agora é só aguardar. É um lugar de pintado. Um lugar dourado. Se Deus quiser. Aí sai um peixe grande aqui pra vocês. Só esperar. Rapaz, tá bom pra sentimento nesse lugar, hein? Tá bom pra sentimento nesse lugar, hein? Pegou. Pegou. Pego. Vai. Não sei o que quer não, mas tá pega. Tá vindo. Aí. Aí, ó. vamos lá, dourado de novo tem demais vai menino mais um pegou na gata não quero tirar foto não, vai embora aí, pega mais só mais uma isca tá cá douradinho, velha, bate bonito dá uma soltada de linha aqui, aí agora deixa armada tem que torcer pra se pegar um grandão dependendo do jeito que pegar, perde deixa armada aqui de novo sentar e esperar é só sentar e esperar aí, se pegar dá mais um peixe pra só deixar armada aí e esperar agora mais uma tacada aí pegou sozinho esse daí vamos esperar aí pessoal, tô em busca de mau poço aí depois vou voltar onde tá os meninos fica só em um lugar e bucha pessoal, não pega não é ilusão é ilusão aquele lugar é raso ainda, ilusão da ilusão só de noite pra pegar, aí pega de noite, de dia não e o peixe vê o carro rio, poço raso no fundo até que eu fui quieto, muito fundo bora que lugar surdo, danhada vou achar um poço aqui tentar pegar mais um peixe pra depois voltar pra lá tentar os meninos um galzinho até topa aqui ó aqui ó, tem uma curva aqui, vou tentar pegar um pintado aqui ó, um dourado, sei lá aqui tá com a cara de de pintado nessa curva aqui tá com a cara que vai pegar pintado mas dourado tá muito dourado mas lugar de pintado tá ó vou ter uma armada aqui pra vocês verem tá a cara já quem sabe já pega olha aí ó biché, ixi dá um trabalho pra armada que o bicho é rápido hein olha aqui ó um risquinho boa rapaz Dourado adoro isso aqui pintado pintado que eu peguei no varão foi com bichinho desse mais grande armada ó como é que ele fica dentro da água ó ó ó lá e eu não tá cá E aí e pronto só esperar agora e não grudar um grande aqui tá aqui ó que é o lugar de pegar um grande e lá aquela curva também ó parado aqui também que é o lugar que dá para ficar até de noite vou pegar pintar de noite ó e é agora esperar e tentar grudar um que fez aqui e é abençoados quatro de noite e eu aqui na luta tentando fazer um vídeo top eu não sei se os meninos pegaram peixe na cachoeira tá muito raso lá eu acho que não pegaram e aqui tem um lugar nem sei se é fundo ou cerrado mas vou dar uma olhada aqui depois eu vou chegar lá nos caras e a última tentativa hoje aqui o mato na gente e aí o rio aqui já aqui dá para vim tá de carro aqui ó e aí e aí ele era um lugar bom para ficar de noite onde eu tava o cara cada noite acho que pega e vamos ver se vai bater algum peixe aqui que é bom de varinha e ainda nem para tacar longe aqui que eu peguei o pintadão gente de de 15 kg na vara e aí eu acho que tava esquecido que dá naquele bambu lá e foi tirar lá embaixo é um casinho bonita o caso tá não é fundo e só pega algum dourado aqui que lugar para pegar dourado pintar também pode pintar até debaixo das gaias e aí E aí e aí e aí um lugar é um lugar assim não erra E se eu pego ele? Eu achei que era em russo, que era dourado, ó. Ó, ó. Peguei. Olha aí. Não sei o que que é. Acho que é dourado. É. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Biquininha. Olha aí. Soltar o bichinho. Pegar mais pra vocês. Top demais, hein? Vamos pegar mais. Aí. Olha. Vai embora, bicho bruto. Vamos pegar mais. Vamos pegar outro. Vamos ir. Carrega aqui. Quareia aqui. Vamos limpada nela. Vou tacar de novo aqui. Quem sabe tem outro aqui. Sempre fica em dois. Ou mais. Fica dois, dez. O cardumo sempre dourado fica. É difícil ficar um sozinho. Se não tiver sorte, nós pegamos outro aqui. Ah, bicho. Cheio de areia, ó. Carretilha. Tem outro aqui, gente. Lugar topo aqui, ó. Só que é ruim pra chegar na beira, ó. Vou tacar ali na frente. Aqui não dá pra ir muito mais, não. Vamos ver aqui se dá pra andar. Aqui dá. É ali mesmo. Deixei a isca lá atrás. Vou tacar aqui e tentar pegar um aqui. Aqui que eu peguei o pintado. Olha os bambus lá embaixo, lá. Onde eu fui tirar ele. Queria pegar outro daquele, hein. Vou pegar um daquele lá. Nessa carretilha. É horas pra tirar. Se tirar. E aí, vamos tentar pegar um aqui. Olha que é um barra. Lugar lindo, ó. Agora vai tentar, ó, o fogo se inunda. Bye, bye. E aí, pessoal. Últimas. Presque até um pouquinho de noite aqui pra ver se dá alguma coisa. O tempo tá fechando. Começando a querer chover. Então tem que agilizar. Como se pega, se não pega. E alinhar o pé. É, nessa hora aqui já... Já é mais pintado. E aí tacar mais as suas pintadas. Não, mais dourado não. Dourado pode até tacar. Mas... A chance de pegar um... Um pintado é maior. E grande, hein. Hum. O maior que não seja tão grande exageradamente. Que pra tirar que essa traga aqui não dá... Não dá trabalho demais, hein. Tem que... Tem que descer atrás. Se for muito grande. Mas vamos lá. Vamos torcer pra pegar um bruto. Que dê conta de tirar, né. E aí